Silvano Salles Silvano Salles Silvano Salles Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Nem diz se adiantou alguma coisa Procura alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Quem é o meu era? Quem é o meu era? Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque ser alguém perfeito Que você tanto espera Quem é o meu era? Quem é o meu era? Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Quem é o meu era? Quem é o meu era? Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque ser alguém perfeito Que você tanto espera Quem é o meu era? Quem é o meu era? Silvano Salles O cantor apaixonado Apaguei a luz do quarto Na cama no travesseiro Tem seu cheiro pra todo lugar Deixa o rádio ligado Tá na hora, é agora Nossa música já vai tocar Não atende o telefone Tá online, não responde Eu aqui tão só Outra vez o desespero Arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Vai doer Eu sei que eu não sou capaz De esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia Tô bebendo mais Vai doer Eu sei que eu não sou capaz De esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia Tô bebendo mais Tá doendo demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Shopping Mídia, gravações Não atende o telefone Não atende o telefone Tá online, não responde Eu aqui tão só Outra vez o desespero Arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Vai doer Eu sei que eu não sou capaz Vai de esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia Tô bebendo mais Vai doer Eu sei que eu não sou capaz De esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia Tô bebendo mais Tá doendo demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tá doendo demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Silvão Salles O cantor apaixonado Para de mandar Mestade carinhosa No meio da noite Só pra provocar Para de falar de mim Pros teus amigos Inventando assuntos Pra me alogiar Para de se preocupar Com meus problemas Sua vida é corrida Tendo o que cuidar Para de beijar Do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo Me apaixonar E se eu gostar E aí Você me aceita Minha vida inteira Já imaginei Já imaginei Aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente Eu acho que a gente Se apaixonou E o beijo da gente Me iniciou Parece que a gente Já tá dependente Um do outro Isso é amor Isso é amor Isso é amor Para de se preocupar Para de se preocupar Com meus problemas Sua vida é corrida Tendo o que cuidar Para de beijar Do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo Me apaixonar E se eu gostar E aí Você me aceita A vida inteira Já imaginei Aqui Nosso apartamento Só que Lídia Eu acho que a gente Se apaixonou E o beijo da gente Me iniciou Parece que a gente Já tá dependente Um do outro Isso é amor Você me sorriu E a vida mudou E a nossa história Só começou Parece que a gente Já tá dependente Um do outro Isso é amor Eu acho que a gente Se apaixonou E o beijo da gente Me iniciou Parece que a gente Já tá dependente Um do outro Isso é amor Você me sorriu E a vida mudou E a nossa história Só começou Parece que a gente Já tá dependente Um do outro Isso é amor Isso é amor Isso é amor Isso é amor Eu sei que eu tô parado Nesse posto Há mais de uma hora Minha atitude é suspeita Mas escute agora É que eu marquei Com ela aqui Aguenta mais um pouco Que ela deve Tá chegando aí Pensando bem Tô achando Que ela nem vem Eu só tenho Essa nota de cem Tudo que eu tinha Pra gastar com ela Na ofrendista Vê se sem conta Eu vou gastar com algo Vira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Aofrendista Vê se sem conta Eu vou gastar com algo Vira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Aofrendista Pensando bem Tô achando que ela nem vem Eu só tenho Essa nota de cem Tudo que eu tinha Pra gastar com ela Aofrendista Vê se sem conta Eu vou gastar com algo Vira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Aofrendista Vê se sem conta Eu vou gastar com algo Vira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Aofrendista Vê se sem conta Eu vou gastar com algo Vira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Aofrendista Silvano Salles O cantor apaixonado Sem querer Sem querer Querendo eu te liguei Escou sozinho Meu celular tá com problema No display Uma hora dessa Por sinal Desculpa Mas já que me atendeu Escuta Se passar de um minuto Pode desligar Na minha cara Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da primeira semana Que a gente ficou Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da gente fazendo amor Shopping Mídia Sem querer Querendo eu te liguei Escou sozinho Meu celular tá com problema No display Uma hora dessa Por sinal Desculpa Mas já que me atendeu Escuta Se passar de um minuto Pode desligar Na minha cara Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da primeira semana Que a gente ficou Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da gente fazendo amor Eu tô com saudade Da gente fazendo amor Sem querer Querendo eu te liguei Escou sozinho Meu celular tá com problema No display Silvano Salles O cantor apaixonado Oi, tudo bem? Que bom te ver A gente ficou O coração gostou Não deu pra esquecer Desculpa a visita Eu só vim te falar Tô afim de você E se não tivesse Vai ter que ficar Eu vim acabar Com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto Pra essa sua boca de ressacar Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com um combulhão de bens Seu coração é meu O meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com um combulhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressacar Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com um combulhão de bens Seu coração é meu O meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com um combulhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com um combulhão de bens Seu coração é meu O meu é seu também Vai namorar comigo sim Silvão Salles O cantor apaixonado O meu porta-retrato tá sem sua foto Na mesa de jantar agora só um copo Também um quarto de casal Se estou morando só Só tem o meu cachorro para de brigar Parece que o tempo não quer mais passar Olho no espelho e não consigo mais viver sem mim E só a vida não tem graça Só parece que nada se encaixa Só vim aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 E só a vida não tem graça Só parece que nada se encaixa Só vim aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 93 93 93 93 93 93 93 93 95 95 95 95 96 97 96 94 95 96 93 96 96 97 98 97 93 97 94 93 Aqui, aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir E nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu, mãe, é seu E nem preciso arrimar O nosso santo bateu, bateu O amor da sua vida sou eu, sou eu Tudo que é meu, mãe, é seu E nem precisa arrimar Rolaiá E nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar O nosso santo bateu O nosso santo bateu E nem precisa arrimar O nosso santo bateu O nosso santo bateu O nosso santo bateu E no fundo todo mundo espera Pegar meu violão Um copo, uma cerveja, um uísque, um cigarro Eu não tô nada bem Vi minha ex beijando outro dentro do carro Não sei porquê Não sei porquê Eu não tô nada bem Eu não tô nada bem Eu fui tão inocente por acreditar Pararararará Parararará 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 Pegar meu violão Um copo, uma cerveja, um uísque, um cigarro Eu não tô nada bem Vi minha ex beijando outro dentro do carro Não sei porquê Não sei porquê Me ligou Com saudade Chorando Carete Parando Querendo Voltar Eu não fiquei com ninguém Te esperando Confiei demais Me enganei De novo Quebrei a cara Mais uma vez Eu tomei Corre por você Mais uma vez O meu coração Deu perder A culpa é sua Se eu tô aqui Jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente Por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor É esse que eu sentia Quanto eu era o amor Na sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passado pra você Parararará 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 Silvano Salles O cantor Apaixonado É, agora tá com tempo Pra me escutar Agora diz que ama E que vai mudar Eu sei que a cena é forte E vai doer agora Arrume minha mala Tô caindo fora Você não percebeu Mas esfriou Caiu na rotina Você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila amor Eu tô fingindo A mala é falsa amor Embora o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Oumu Oumu A mala é falsa amor Embora o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Pra dar minha sede e fazer amor Oh, 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 oh Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrume minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Embora o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Pra dar minha sede e fazer amor A mala é falsa, amor Embora o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Pra dar minha sede e fazer amor A mala é falsa, amor Embora o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Na dar minha sede e fazer amor Oh, 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 oh Silvano Sánez, o cantor apaixonado Olhei, você me olhou Agora minha vida acredita Nunca acreditei em amor à primeira vista Até você aparecer do nada E arrancar minha cachança com seu beijo de batom Até você aparecer do nada E quem diria que do carro agora até tirei meu ser E quem me viu se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu se visse hoje não acreditaria Troquei o bar agora é só sorveteria Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou homem de família Até você aparecer do nada E arrancar minha cachança com seu beijo de batom Até você aparecer do nada E quem diria que do carro agora até tirei meu ser E quem me viu se visse hoje não acreditaria E quem me viu se visse hoje não acreditaria E quem me viu se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família E quem me viu se visse hoje não acreditaria E quem me viu se visse hoje não acreditaria Troquei o bar agora é só sorveteria Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou homem de família Silvana Salles O cantor apaixonado O tempo se passou Eu aqui contigo Preso em minha cabeça Você não me deixou Nenhum motivo Para que eu te esqueça Deixa o tempo Deixa o tempo Passar Eu não esquecerei Do seu olhar Pode o tempo Rolar Eu sei que um dia Vou te encontrar O tempo se passou Eu aqui contigo Preso em minha cabeça Você não me deixou Nenhum motivo Para que eu te esqueça Deixa o tempo Pode o tempo passar, eu não esquecerei do seu olhar Pode o tempo rolar, eu sei que um dia vou te encontrar Não dá mais, nunca mais, não dá mais pra viver sozinho Sem sentir o seu calor Não dá mais, nunca mais, não dá mais Pra viver sozinho, sem ter aqui o seu amor Não dá mais, nunca mais, não dá mais pra viver sozinho Sem sentir o seu prazer Não dá mais, nunca mais, não dá mais Pra viver, foi nunca mais eu e você Deixe o tempo passar, eu não esquecerei do seu olhar Pode o tempo rolar, eu sei que um dia vou te encontrar Não dá mais, nunca mais, não dá mais pra viver sozinho Sem sentir o seu calor Não dá mais, nunca mais, não dá mais Pra viver sozinho, sem ter aqui o seu amor Não dá mais, nunca mais, não dá mais pra viver sozinho Sem sentir o seu prazer Não dá mais, nunca mais, não dá mais Pra viver, foi nunca mais eu e você Eu sou o Silvano Salles e estou apaixonado Se você me der uma chance, eu provo que te amo O tempo vai passar, eu tenho que esperar E chega a hora de um dia eu te encontrar Não dá mais, nunca mais, não dá mais pra viver sozinho Sem sentir o seu calor Não dá mais, nunca mais, não dá mais Pra viver sozinho, sem ter aqui o seu amor Não dá mais, nunca mais, não dá mais pra viver sozinho Sem sentir o seu prazer Não dá mais, nunca mais, não dá mais Pra viver, foi nunca mais eu e você Eu sabia quando a esbola demais o santo desconfia Eu sabia Eu sabia Disse que vai todo sendo que pura mentira Eu sabia Que em ligações de amigas não eram normais Que mentia sobre seus encontros casual Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a faça Que brincadeira sem graça Bandira Pra ira, força e mentirosa Só falta eu te encontrar no book rosa Jogar a maquiada não me engana Por isso era foda na cama Quanto mais bandida Mais meu coração te ama Eu sabia Eu sabia Quando a esbola demais o santo desconfia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Disse que vai todo sendo que pura mentira Eu sabia Que em ligações de amigas não eram normais Que mentia sobre seus encontros casual Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a faça Que brincadeira sem graça Bandira Pra ira, força e mentirosa Só falta eu te encontrar no book rosa Jogar a maquiada não me engana Por isso era foda bandida Pra ira, força e mentirosa Só falta eu te encontrar no book rosa Jogar a maquiada não me engana Por isso era foda na cama Quanto mais bandida Mais meu coração te ama Silvano Sales O cantor apaixonado Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudades de falar de nós Eu ainda sinto o cheiro do seu perfume Telefone toque eu penso que é você Eu vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, compra E tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você vem aí Cai a madrugada e não consigo dormir Esperando você voltar Esperando você voltar Tchuuu Em qualquer rede social Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, compra E tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Manda um sinal pra dizer que tá bem Manda um sinal pra dizer que tá bem Eu não sei de ficar Eu sei de ficar em casa E parei no bar E a som desse mais um aí Que esse modão vai me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, compra E tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, nem tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, nem tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mas agora já sei Que ela não vai mais voltar Mas agora já sei Que ela não vai mais voltar Silvano Salles, o cantor apaixonado Às vezes me dá vontade de ir pra cidade Arranjar outro alguém Pra ver se você se toca Que eu não sou boboca Não sou hoje um ninguém Mas esse meu coração Só me deixa na mão Já não é mais meu Tenho o que há de mentir Não vou sair daqui Sou escravo seu Se você me deixar Eu sei que eu morro Eu sei que eu morro de amor Se você me deixar Eu sei que eu morro Eu sei que eu morro de amor Se você me deixar As vezes me dá vontade De ir pra cidade Arranjar outro alguém Pra ver se você se toca Que eu não sou boboca Não sou hoje um ninguém Mas esse meu coração Mas esse meu coração Só me deixa na mão Já não é mais meu coração Já não é mais meu Tenho o que há de mentir Não vou sair daqui Sou escravo seu Se você me deixar Eu sei que eu morro Eu sei que eu morro de amor Se você me deixar Eu sei que eu morro Se você me deixar Eu sei que eu morro Eu sei que eu morro de amor Se você me deixar Silvão Salles, um cantor apaixonado Não preciso te ter, meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar, e sua presença Me dá onda, o seu sorriso, me dá onda Você sentando, mozão, me dá onda Que vontade de te ter, garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama Que vontade de te ter, garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama Eu preciso te ter, meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar, e sua presença Me dá onda, o seu sorriso, me dá onda Você sentando, mozão, me dá onda Que vontade de te ter, garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama Que vontade de te ter, garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama Que vontade de te ter, garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama 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 A bolsa do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco Pior que eu nem sou de rolo Se eu não tivesse atravessado aquela hora num sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo Pior que eu não sou vaidoço Eu não teria te encontrado, não teria me apaixonado É o mais acontecendo, é o mais forte que eu e você Quer que eu faça o café Faça a minha vida Se encaixar na sua Pra que mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Não tivesse atravessado aquela hora num sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo Eu não teria te encontrado, não teria me apaixonado Mas aconteceu Mais forte que eu e você Aí eu disse Quer que eu faça o café Faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Quando é pra acontecer Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Vem que eu faça o café Vem que eu faça o café Faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Vem que eu faça o café Faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora 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 Mesmo na rua